Abraça-me, feche os olhos, vem aqui só pra amar-te Sinta aqui seu laço forte, sinta-se em um hermoso Segundo vez a mente, pouco a pouco a cada dia E gerando finalmente as sensações que jamais vou esquecer Hoje a noite eu vou te procurar, te levar pro céu O amor vai brilhar, brilhar mais que a lua, a lua cheia Vem que essa noite eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Abraça-me, feche os olhos, vem aqui só pra amar-te Sinta aqui seu laço forte, sinta-se em um hermoso E vai crescendo lentamente, pouco a pouco a cada dia E gerando finalmente as sensações que jamais vou esquecer Hoje a noite eu vou te procurar, te levar pro céu O amor vai brilhar, brilhar mais que a lua, a lua cheia Vem que essa noite eu vou te mostrar Hoje a noite eu vou te procurar, te levar pro céu O amor vai brilhar, brilhar mais que a lua, a lua cheia Vem que essa noite eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Vem que essa noite eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar